Música A finta pra cima do Bilica, linha de fundo, Thiago Cardoso Essa bola é uma bola muito perigosa e o momento do Thiago foi ótimo Spalmando, espalma logo pra córnea, porque a jogada do Paulinho foi muito boa Agora sim, autorista Vinícius Furlan tem levantamento, bola fechada Gol do Bragantino Depois da cobrança de escanteio, bola na segunda trave, Frontini, camisa número 9 1 para o Bragantino, 0 para o Monte Azul É o Monte Azul quem chega, Borebi dentro da área, faz o levantamento, bola perigosa O desvio de cabeça, ela vai pra fora Autoriza o árbitro, toma a distância o Rafael Eta, joga direto pro gol O desvio, pegou Gilvan, tá de frente, fez a finta, Frontini, vai bater pro gol, pegou Thiago Cardoso Vai partir pra cima do Kleber Carioca Trouxe pro pé esquerdo, jogou pro gol e mandou pra fora Bragantino, Juninho Quixadá bateu pro gol, Thiago Cardoso soltou e foi buscar Revolução, deu certo, Juninho Quixadá dentro da área, bateu, pegou o goleiro Nesse canteio tem levantamento do Marcos Vinícius, a cabeçada, atenção pra sobra Vem o chute pro gol, desviou no Bilica Insiste o Bragantino, toque de cabeça Briga pela bola, Thiago Cardoso E agora o Bato vai parar, né? Obrigado a Laura Fonseca e tem gol na rodada, hein? Dionísio abrindo o placar para o Oeste Um Oeste, zero Grêmio Prudente E corre atrás dela, chegou, bateu, pegou o Gilvan Na repetição pra você, o Borebi finalizando de perna esquerda pra boa defesa do Gilvan E o Borebi tá... Vai, depois eu falo Toque pro meio, vem o Bragantino, Paulinho com a sobra, bateu, ela desvia na trave No Desportivo Brasil, tá aí o lance de novo O desvio, o goleiro batido E ela vai na trave e volta pras mãos do Thiago Cardoso Vai bater pra frente o Kleber Carioca Jogou na direção do Christian, bola passou por ele Olha o gol de empate na trave, olha o gol Gol Do Monte Azul Borebi, camisa número 9 O Monte Azul consegue o empate no finzinho do jogo O chute do André Cunha, bola foi na trave, no rebote Borebi Bem posicionado o atacante, bola no fundo do gol do Bragantino Borebi, agora um Bragantino Um também Monte Azul Você avisava, Raul, o Bragantino querendo o segundo gol Paulinho tá de frente, tirou do goleiro, bateu, pra fora Pra fora, Paulinho E o Bragantino perde mais uma chance clara Veja na repetição Recebeu dentro da área Tirou do goleiro E na hora de empurrar pro gol vazio Jogou pra fora Raul Quadros Fechava o Alex Afonso também Fondera Veja E pouquinho Deixão Para o Obrigado.